Bom dia, estamos iniciando esta semana, segunda-feira e mesmo que a gente imagine que segunda-feira seja o primeiro dia da semana por causa dos afazeres, na verdade é o segundo dia e nós continuamos na liturgia dessa viagem de Jesus como a Jerusalém e essa viagem é bastante significativa para Jesus, os discípulos, para aqueles que estavam acompanhando esse dia de hoje o mestre da lei aproxima-se de Jesus e ele como mestre, como doutor, alguém que entendia de Sagradas Escrituras ele chega diante de Jesus com uma dose de maldade mas também com algumas dúvidas no coração e a dúvida era justamente isso ele como intelectual, ele precisava de um sinal de que Jesus era o Deus da Bíblia Jesus era o Deus esperado com tanta ansiedade por eles ele pede um sinal, dá-nos um sinal e nós então acreditaremos que você é o Deus da Bíblia o Deus que nós esperamos e justamente porque até esse momento eles não haviam entendido não estavam enxergando principalmente nas obras nos frutos produzidos por Jesus que ele era esse Deus eles estavam como que cegos a Sagrada Escritura relata várias curas de cegos e nós imediatamente imaginamos que sejam o cego físico mas na verdade não é é a cegueira do coração tanto é que nós dizemos que o verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar é aquele que não quer ver não quer perceber principalmente porque às vezes quer defender o seu modo de pensar o seu jeito de agir o seu jeito de ser e Jesus então ele será morto ele faz um anúncio da sua paixão ele será morto e a morte para eles era um castigo dificilmente o judeu iria entender que Jesus pudesse morrer que Jesus pudesse sofrer e é justamente esse grande equívoco pelo qual eles estavam passando de que a morte era necessária para que a vida aconteça Jesus já havia falado de diversas maneiras o que significa essa morte o que significa o grão de trigo jogado na terra a semente lançada na terra porque é essa aparente morte que se transforma em vida e é justamente a vida que Jesus vem trazer são esses sinais de vida dos quais ele é o portador portanto abrir os olhos deixar com que os olhos do coração percebam pelos frutos pelas obras a presença de Deus continua sendo fundamental para nós nesses dias de hoje tenhamos todos uma ótima semana uma excelente segunda-feira